Música Metodologia, ensino, língua portuguesa, NB Manor, ensina, usa e ensino básico, primeiro ciclo, todo terceiro ciclo. A maioria se usa método tradicional, não é dificulta a estudante ser atu, compreende DIC. Turmãe, acompanha a reportagem NB GMN prepara a ONU. Música Geralmente a educação é o objetivo principal, mas que você cria qualidade humana. Também, a sua tinta objetiva é que tem que elevar qualidade de aprendizagem. A gente tem que elevar qualidade de aprendizagem, mas que a gente tem que elevar qualidade de aprendizagem, a gente tem que elevar qualidade de aprendizagem, especificamente, a disciplina língua portuguesa. Também, a estudante ser atu expressa em ideias de língua portuguesa depende da metodologia cada manor em mim e da disciplina portuguesa. Não é, se a estudante lhe atene, cala expressa em ideias de língua portuguesa, e da nem, sem maxala. Estudante, professor, e na nauma, cada governo. Timor-Leste restaura a ONU na independência, badala-rua nulo-resin-rua, e a tinanei, o sido-lação tinan-rua nulo-resin-nei, nação nera-se que hile no haquerec, e a Constituição na retela e artigo-sano-resin-tolo número idã, cata clienteto no português, a nesta nena oficial timor-lesin-nei. Mãe betimuruambara, que se dê o bele coelho, ele é um português, o dia que não lós, mas que o realidade é colar o teu timor-lesin, a rua-rua-se ensino pré-primário, do ensino superior sira, a lá o processo de ensino e aprendizagem, o língua portuguesa. No Nemos, o professor sira sempre retam formação complementar o nosso Ministério da Educação, nebe-hala a ONU, liu-go-si-infor-repe. Equipa GMN identifica a ONU Escola Pública EBC-HERA, no EBF Kamea-Rai-Hun, nebe-saianessan amostra, o de Itacompanha, meteorologia, ensino-aprendizagem, ba-aluno sira e a Escola Público sira, liu-liu e ensino básico. Ita-raten a Escola McFatim ba-fuensa-a-sira, ato aprende no desenvolve capacidade intelectual no humano, fa sociedade ida próspero, no NEE ato processo ensino-aprendizagem, bele-lau-go-diat, ma-precisa e a manorin sira ato sai-mata-dalan, lori-di-rizi no turun estudante sira. Mai be-o ensa-ho realidade e manorin-yan, nebe-o na fatin método tradicional, ou de anoring aluno, o total nebe-barak, no carga horário, nebe-la-suficiente e a Escola. Ne dificulta-teves a professora, ato be-la-ia-controlo-ida-máximo, no be-le-controlo-a-hoto-estudante-sira, o carga horário, nebe-la-máximo, sala de aula, nebe-la-ia-imazen, bara kato facilita ki-ku-han-sira-ni-a-estudo. O ensa-ho be-le-garante educação-ida-diak, filósofo Seneca Hateden, educação ne exize i-a-cuidado, no atenção bote, dan se influência i-a-ema ida-ni-amor-estomag. Nune o ensa-ho que o garante futuro ida na roman, se labarek ida-ha-hu-hu-si-primeiro-siculu. Nune o ensa-ho que o garante futuro ida na roman, se labarek sira-ha-hu-hu-si-primeiro-siculu, ou la reta formação ida-forte-hu-si-base, no bain-hira hakat ona classe quarto ano, sedauk be-le-le-ho-diak, no ha-keric-ho-diak, o sala de aula nebe-pasivo. Telespetadores, atu hatenei liutang, con a barrialidade han orin lingua portuguesa e a escola pública sira, nebe-e-kipa jemen fotihanesan amostra bar reportagem idane. Tambane, badahuluk niang, maitabah assisti hamoto-proceso ensino-aprendizagem lingua portuguesa iha classe quarto ano. Onde o sinto sinto, a mi-lapelé, a kubasa, na bain-hira, atu hatenei, jadi, e sou i-ministteri, urra-sic, tamra crime, Então, a mi-po-paciatia, cimini, a mi-po-barri, matéria lima, lo'geonija, lo'Re matéria lima, ne? Ui-insa, ital, haré oras, antes da, faré oras, nebe-el-to, matéria lima, ne, tu remata. Ui-i-po, nema, simpuita minuto, A gente acompanha o nosso processo de ensino-aprendizagem em língua portuguesa em primeiro ciclo. A irmã, a gente acompanha a metodologia em língua portuguesa em segundo ciclo, sexto ano. Mas que o governo facilita o nosso ensino-aprendizagem no guião, no plano manorim, não é feito, não é estruturado, mas a realidade é que todos os estudantes aprendem a língua portuguesa em segundo ciclo. E até mesmo o ensino-aprendizagem no futuro, o ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e próspero, mas o ensino-aprendizagem no povo em segundo ciclo, o ensino-aprendizagem na qualidade de educação em segundo ciclo. A metodologia em língua portuguesa em segundo ciclo, o ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. O ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. O ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. O ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. O ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. O ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro é desenvolvido e ensino-aprendizagem no futuro. durante o processo manorrenhan. Muito obrigado. O que é o ensino-aprendizagem e a sala de aula? O irmão é o responsável do currículo do diretor do ensino básico central, HERA. O processo de ensino-aprendizagem, o professor Ida Ida, é o método que transmite a matéria que a maioria quer com a língua portuguesa para os estudantes. O professor Ida Ida, é o método que a gente quer com a língua portuguesa. Infelizmente, o estudante Ida Ida, se ele reta de informação, foi a desenvolver capacidade intelectual e o livro e o processo aprende língua portuguesa. O professor Ida, é o passado-lhe, mas o que é o ensino-aprendizagem. Cada Tínã, o governo sempre gasta o orçamento do Estado para melhor educação, mas o resultado Ida, é o ensino-aprendizagem. O professor Ida, é o ensino-aprendizagem. E a formação, a continuação, eles vão se imporrepenhar, né, sem a fato em Laos, mas se parte vai estudante bacanoura em Siriania, né, e parte vai linguística, né, vai em língua, né, e os colegas não reconhecem. E aí tem uma turma, né, e depois vai ter de acordo com quântico, né, e depois vai ter de acordo com quântico, né, sem dificuldades para a estudante, né, claro, não acontece, né. E nós temos o desafio para sermos, para sermos, e para sermos, para sermos, para sermos, para sermos, para sermos, e para sermos, e para sermos, e para sermos, no sentido positivo, e para sermos, o nosso estudante é, e o professor é, menos. Nós temos preocupação com o assunto do conteúdo do currículo, o Rússio Manor em Língua Portuguesa, que ainda acompanha, e também entrevista ao Coordenador de Avaliação de Desenvolvimento Curricular, o Ministério da Educação. A língua portuguesa menos, mas quando vai o primeiro ciclo, então começa a ter a mão na rua portuguesa, segundo ciclo, então, o português, terceiro ciclo, o todo, o português. Então, e o processo de elaboração do currículo para o português, então, holisticamente, então, o artículo conteúdo de português, a língua portuguesa, então, vamos aprender a ler o português, então, a competência é muito importante, então, vamos aprender a ler a vida. A língua portuguesa, então, a língua oficial, o esforço, a educação, o esforço, então, a língua portuguesa, a língua, a escolaridade, depois do ensino básico, então, o terceiro ciclo, então, o português, depois do ensino básico, o terceiro ciclo, então, a língua portuguesa, a língua portuguesa, na realidade, em geral, e está só trocar até os alin calculating. Então, o nosso alin sombra irá no livro e Zaketsuk拉 não enfrenta eles lá, quase, território lá em tomê, enfrenta eles. Então, o Ministério da Educação, o serviço Scum Wiki que escreverá em vez. Agora, nesse terceiro ciclo, agora, nós estamos em reforma do currículo, então, nós consideramos a opinião do crime, então, agora, estamos ali em recuperação do currículo para disciplinar José do terceiro ciclo, que inclui o português. Eu sou o Aristóteles, a educação é a sua teoria. O meu discípulo, Cira, precisa imitar a saída do professor Cira Hanorim na sua habilidade, na sua prática e na sua vida diária. Na sua vida, a maioria do professor Hanorim, o ensino básico, primeiro do terceiro ciclo, é a formação do CINFORDEP. Não é, mas você assiste a uma intervenção do presidente do CINFORDEP, com a questão de metodologia Hanorim em português, e já o ensino básico. A maioria do professor Hanorim em língua portuguesa na disciplina CIRASELUG, na área do território nacional, formado o professor Hanorim em forma objetiva e a sua qualidade de aprendizagem, e bem qualificado no dia que batimou o ano, além do professor Hanorim em Mós, se inovatim continua a sua formação para preparar a manor em CIRASELUG, e da cliton. Eu contei a minha professora, a minha boca vai ser de referência séria, a minha professora, a minha professora, a minha professora, a minha professora e a minha escola. Além de Itabarona na intervenção do presidente Infodep, Itabarona no assiste a muitos comentários, pois está um ser um serどう-se-academista com nova metodologia anor em língua portuguesa. A atitude um estudante se aprende língua portuguesa hosti, precisa em ambiente intelectual, diaco-nous precisa most suportar os entidades hostu e o leio ensino superior si, precisa a la formação na boa qualidadeας, atude lhe produz professor baseiração do irmão e boa qualidade diaco. Quando ele domina a linha oficial do dia e a queira que não colheia, se o nosso impacto é bom para o serviço do linha português. Método anorado em linha oficial tem que ser específico. Então, ele garante a estudante, ele domina a linha oficial do Lais-Liú. Todos os métodos são bons, tradicional são bons, mas devemos escolher o mais adequado. Ele tem que ser adequado, ele tem que ser adequado, e o aluno precisa de ele, ele precisa de ele. O Lais-Liú é o primeiro, segundo, no terceiro ciclo, ou seja, ele é o primeiro ano do nono ano. Ele precisa de meteorologia natural. Ele precisa de meteorologia natural, e a gente aprende naturalmente. Por exemplo, quando a gente aprende a língua, a gente tem que aprender a língua, a gente tem que aprender a língua, a gente sente que a gente obriga a falar, a gente aprende. Por exemplo, tem a língua portuguesa, e a Timor-Leste, não é? Então, como a língua é da Nébemaca, e tem o país, Nébemaca, afastado, teve-se a nação CPLP, nação e a país de CPLP, por exemplo, Portugal do Closso do Timor, Brasil do Closso do Timor, então, a nossa ONG é que o ano, não é? Afastado teve a acusinação CPLP, CERCELO. Então, a gente sente a nação, lá as nação abandonadas, mas a nação, sempre a cara caiu, a nação CERCELO, por exemplo, a Indonésia fala, a língua base, a Indonésia. A Austrália, a língua inglesa. Então, aqueles que estudam as pessoas matem a gente, ali no português, não serve você. Então, como vocês me marrem aluno, você aprende a ler a língua portuguesa. Também, você precisa de usar método natural. No comunicativo, as pessoas говорят que você se comunica. E você usa mais gramática, o decoro de gramática. Você passa o exame, você decoro o verbo, mas no momento em que você lê, O ensino secundário no ensino superior, além de dificultarmos o processo de aprendizagem contínua no conhecimento limitado e a língua portuguesa na RASIC, a tudo o ensino que mora em ser a respeito a língua oficial, não se deve ser o português e não se deve ser a casa do ser. Quando o estudante ida se deve compreender que não tenha língua portuguesa, se a dificuldade nós entende o conteúdo que se disciplina ser a selo que aprende a escola. Realidade Atual Timorwan Barak, esforço-lheu para aprender a língua estrangeira selo, lorieta-serviço e arraí-lheu, a lua-tia-to aprende-mos português, nebe-hanessa-lheu oficial e estado-rgte-lhe-da-ném. Nuneato pela encoraza Timorwan Hotu, pela e-a-sentimento idacata, português mostro-lheu para o mundo da educação e a escola será que esforço-lheu, mas é preciso a iniciativa para a colaboração e dedicar-lheu para a família do governo. O método Nibimaka fácil se resolve problemas Nibimaka difíceis, inclui o que resolve o estudante se tem problemas em língua portuguesa. O ensaato haça e competência hat-hanessa, lei, hakeric, rona, no colia. Nune, o reportagem idanei espera que cada professor bele domina método hanorin língua portuguesa nebe-hanessa. Tamba método hanorin, mas facilita estudantes ira, onde compreende matéria portuguesa o ótimo, que a sira bele capta, compreende, no imita, essencialmente, bele colia portuguesa o dia. Equipe Cobertura, Jemen.